Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Correção do PET, volume 4 de 2021, oitavo ano. Questões 3 e 4, tema a ser abordado, probabilidade, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? É, estude direitinho, porque estudar é o caminho para quem quer vencer, não é mesmo? Então, amigão, amigona aí do oitavo ano, vamos que vamos. A questão de número 3 diz o seguinte, considere todos os números de 3 algarismos distintos formados pelos algarismos 1, 2 e 5. Qual a probabilidade de, ao escolher aleatoriamente um desses números, o algarismo 5 ter valor posicional igual a 500? Então, pense o seguinte, no primeiro algarismo, que se for escrever, tem 3 opções. Quais são elas? Você pode iniciar com 1, com 2 ou com 5. Então, 3 formas diferentes de iniciar a escrita desse número. Segundo algarismo, você já vai ter usado 1 aqui. Suponhamos que seja o 5, você vai ter duas opções, que é usar o 1 ou o 2. Não tem obrigatoriamente que ser o 5 primeiro, mas você pode imaginar que usou 1, de toda forma sobraram 2. E o terceiro algarismo, que se for escrever, tem somente uma opção, porque você já usou 2 algarismos, sendo um deles no primeiro, outro no segundo. Não precisa obrigatoriamente ser 1, mas sobra um único algarismo, uma vez que você já usou 2, são 3. Então, basta usar o princípio multiplicativo, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, são 6 formas diferentes no total que você pode utilizar para escrever um número com 3 algarismos, usando o 1, o 2 e o 5. Vou até mostrar para você quais são eles. Olha, o 125, o 152, iniciados com 2, 215 ou 251, iniciados com 5, 512 ou 521. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, está vendo? Agora, desses, somente em 2, o 5 tem valor posicional de 500. Aqui, olha, 512, então 5 vale 500. Aqui, 521, é porque o 5 vale 500. Então, o universo de possibilidades, quando a gente diz universo, a gente está dizendo todas as possibilidades são 6. Agora, a possibilidade de o valor ser 500, ver que valor 500, são somente duas. A probabilidade do algarismo 5 assumir o valor 500 é em dois casos, aqui e aqui. Então, 2 em 6, que simplificado por 2 dá 1 em 3. 1 dividido por 3 é aproximadamente 0,33, ou se você quiser, pode representar em forma de porcentagem, aproximadamente 33%. A questão número 4 diz o seguinte, o último algarismo da placa de um automóvel é par. Então, responda, qual a probabilidade desse algarismo ser 0? Então, aqui nós temos uma placa aí do Mercosul, bonitona, garbosa, novinha. Tem 10 possibilidades para terminar a escrita aqui, porque são 10 algarismos de 0 a 9. Agora, pense o seguinte, desses 10 você não vai poder contar com todos. Por quê? Porque sabe-se que esse número é par. E para ser par, só serve o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8 como terminação. Então, são quantos? 0, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 possibilidades desse número ser par. Então, de terminar com 0, é 1, que é o 0, num total de 5, de 1 quinto. Ou então, você pode representar isso aqui por 0,2, se você dividir 1 por 5, dá 0,2. Ou ainda pode representar isso aqui com 20%. Beleza? A letra B pergunta, qual a probabilidade desse algarismo ser 5? Não existe nenhuma probabilidade. Por quê? Porque nos números pares não tem o algarismo 5, né? Então, 0% de chance. Qual a probabilidade desse algarismo ser 8, 2, 4, 6 ou 0? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é toda a possibilidade. São 5 possibilidades no total de 5 algarismos. Um inteiro ou então 100% de chance. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E espero poder contar com o seu joinha e com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.